Quero ver, sem partir, e eu não vejo o anzol que bailou num suspiro, nem dançou. E eu não sei, nada, vejo a hora, não altero, não há Deus, nem a porta fechou, para que prendo, se nem sei. A trilha de um alpendre solto, a flutuar num limbo, do que é abstrato. Vem cá ver, não mostres desagrado, vem sentir, não tenhas medo. Quero ser, atingir. Eu anseio, não ser mais, o teu escravo, o teu delírio, nem cantou, e eu já sei. Um pouco, fecho os olhos, fico imune, não existes. A esperança voltou, por isso abro, e eu já sei. A essência de viver em género, a flutuar num limbo, do que é abstrato. Vem cá ver, não mostres desagrado, vem sentir, não tenhas medo. Música 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 Música